Fala galera do canal Falando de Futebol Pai Filho, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para uma informação de primeira, né? É isso galera, informação de primeira, eu sou o Willian do canal RN Underline Raiz 10 Estou junto aqui com o meu irmão do canal Falando de Futebol Pai Filho E bora para essas informações aí Exatamente, galera então, o Pedro em breve será o novo jogador? Do Flamengo galera, o Pedro está encaminhado para ser a nova contratação do rubro negro carioca No caso que é conhecido pelos torcedores como o Mengão, o time de tradição Vamos ver se dará certo, será um reserva de luz que o Gabigol deve estar permanecendo também Informações de quem? Informações de Ronaldo Castrúpio, da Urubu Khan, segundo ele Que o Luiz Antônio também postou Que o Gabigol está muito próximo de acertar com o Flamengo O jogador praticamente é do Flamengo Mas vamos esperar algumas outras informações, vamos apurar direitinho E a gente vai estar falando sobre o Pedro e sobre o Gabigol Mas os dois estão encaminhados para jogar no Flamengo E o Pedro é uma reserva de luz que tem tanto, hein? O Pedro é informação de quem? Do canal? Canal Falando de Futebol Rubro Negro O Paulo falou que o Flamengo está encaminhando a contratação do atacante Pedro Exatamente, o canal dele está aqui, o canal dele também, galera Já vai lá, se inscreve lá, o canal do nosso irmão aqui Dá aquela força aí, rumo a 300 Rumo a 355 inscritos Só que não, galera Rumo a 370 inscritos, é isso Beleza, então, tamo junto, galera Esse foi o vídeo aí E deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Se você já ativou Ativa de novo em todas E também compartilha os vídeos e as lives E o canal com seus amigos e familiares Papagaio, cachorro, pra todo mundo Valeu Tamo junto E juntos somos mais fortes O tempo todo, galera Cachorro, Alph e o Felipe Mello Valeu, galera Tamo junto